Oi gente, a gente tá aqui na London Eye A gente tá aqui no... não tamo mais no topo, né? Tô aqui, já passamos Tô meio a tonta Tô meio enjoada Acho que é... movimento Bom, ali é o Big B e a Pernambuco É... É o Rio Ela não consegue olhar pra barra Bom, vem aí, gente Então, ali a gente tem a estação Vamos lá, a gente espera E a gente... É... cadê o palácio de banco E o... O party Tonto Bom, gente, tudo bem, chega Tchau, até mais tarde O que você achou, não? Eu achei muito bom Eu achei muito bom, mas agora eu preciso sentar Tchau Tchau Parece que viveu Nossa senhora... Tchau Tchau